Vamos que vamos nessa galera aqui final do primeiro tempo Seleção de Simões Filho 0, também 0 para a seleção de Nazaré Sétima rodada, fase mata-mata do Intermunicipal Todos felizes, pega aqui o goleiro da equipe Pega aqui o goleiro da equipe de Nazaré, como foi o jogo? Difícil o jogo, né? Ficou escutado aí, ligado aqui, sabemos que vai ser decidido nos detalhes É importante fazer o gol para poder ir com tranquilidade no jogo de volta, né? Com certeza, é um bom resultado para o jogo de volta ficar tranquilo E a sua mensagem para a galera de Nazaré das Farinhas? Um abraço para toda a galera aí E torcer para a gente aí, que a gente está dando o máximo aí Sucesso, aí o goleiro é um bom de volta da seleção de Nazaré Aqui no estádio Edgar Santos, na cidade de Simões Filho, Bahia, Brasil Portanto, final do primeiro tempo, jogo equilibrado 0 para Simões Filho, 0 para a seleção de Nazaré Aí o som começa a que animar Nós aqui atrás do estádio Edgar Santos, na cidade de Simões Filho, Bahia, Brasil Vamos que vamos nessa galera ali, ganha a Corrente da Vitória, Centro da Esperança aqui Final do primeiro tempo, Intermunicipal 2013 0 para Simões Filho, 0 também para a seleção de Nazaré das Farinhas Sétima rodada, no jogo pata-pata, o jogo de ida da seleção de Nazaré das Farinhas Aqui a panorâmica da arquibancada do estádio Edgar Santos, aqui na cidade de Simões Filho Bahia, Brasil, fronteiriça da cidade de Salvador Simões Filho, estimado em 2013, em torno de 129 mil habitantes O censo acusa 118 mil Cidade crescente, com a todo vapor A sede aí do polo do centro do céu de Aratu, aqui na cidade de Simões Filho Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Corrente da Vitória Como é que tá aí? Agora a gente vai fazer sorteio aí Como é que tá? Tá gostando do jogo? Tá gostando da partida aí? Tô gostando, tô torcendo pra Nazaré Nazaré das Farinhas Aqui a dave, mas tô torcendo pra Nazaré Beleza, aqui a torcida aqui Torcendo pra equipe de Nazaré, aqui no estádio municipal De Simões Filho, Bahia, Brasil Vamos que vamos nessa galera Liga aí a Corrente da Vitória, Centro da Esperança Nós temos mais nove prêmios aí do torcedor No estádio Edgar Santos, na cidade de Simões Filho Número 0200, tá aí? Vem aí, perícia, está o número 0200 Esse sorteio aqui de brise, no intervalo De zero para Simões Filho, zero também Para a seleção Tem Nazaré das Farinhas Terce municipal Sétima rodada aqui no Edgar Santos, Bahia, Brasil Que pega aqui os craques Pega aqui os jogadores de reserva da equipe de Nazaré Estorinha Pode ter tempo em parte de zero Pega aqui os craques da seleção Nazaré O jogo do tempo é equilibrado, né? Já fui já, meu tio Como é que está o jogo equilibrado do tempo, né? Tá, tá equilibrado A expectativa é virar a gente já É apriar pro contagem, abrir o gol Pra partir contra a unidade pra Nazaré, né? É, nosso objetivo é esse Que tá com um resultado positivo aqui Pra poder chegar na oportunidade Como é o seu nome pra galera aí de Nazaré? Oi? Seu nome? Vitário E a sua mensagem pra galera de Nazaré, senhorinha? Ele já falou Fala com um resultado positivo A vitória é importante, né? É Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com harmonia Zero a zero Sétima rodada intermunicipal 2003 aqui No Estádio de Garçanta Esse bom desfile Bahia, Brasil Jogo equilibrado Resultado bom para a seleção de Nazaré Que vai aqui Segurando-se pra cá Que tem o jogo de volta Na fase mata-mata Aqui o sorteio de brilhos Para a torcida Simões Filense Simões Filense Aqui no Edgar Santos A sede Do centro do céu de Aratu Cidade pujante Simões Filho Você viu barriga? Aqui com o prefeito José Eduardo Alencar Vai com a barriga ali Traga pra nós Do vice-governador Ota Alencar Aqui é uma panorâmica 119 119 Aqui dá um passeio aqui Com os jogadores da seleção de Simões Filho Aqui no intervalo De um De zero para Simões Filho De zero também Para Nazaré Das famílias 180 Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas Viva a vida Com harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Centro da esperança Aqui os craques de bola Da seleção de Simões Filho Aqui no intervalo De zero para Simões Filho Zero também Para a seleção de Nazaré Pega aqui o craque Começa o nome Aqui jogador batendo bola Seu nome Seleção de Simões Filho Seu nome e posição Meu nome é Paulo Sou atacante Já jogou aí Marcau gol nesse torneio Já marquei três Já Espero que você tenha Quem sabe fazer o gol da vitória Com fé em Deus É só mensagem para a galera Simões Filho Um abraço Um abração Sucesso aí Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Aqui do lado do Chiquitinha Maravilha O craque de bola no 16 O que é seu nome? Zanatta Zanatta Parece muito com o Zanatta Catuínsa Do Bahia Parece muito com o Zanatta O apelo é o caso disso E atacante Meio atacante Já jogou no T-Mustipal? Já Quantas partidas? Esse ano Três partidas Na próxima atmosfera? Não Salvador 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 É a próxima De Peneira no ano passado? Não Já jogou no T-Mustipal Já jogou no T-Mustipal É sobre calma essas coisas Eu gosto de mostrar de mim Não gosto de mostrar de mim Não vai me dar com essa Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas Se viva a vida Com a harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória 5 da Muita Esperança Aqui no intervalo 0 para 5 Monsfiro 0 também Para a seleção Da Série de Farinha Na primeira fase A sétima rodada Do Intermunicipal Na fase mata-mata Portanto Simonsfiro Cacifrou Cacifrou três relações Simonsfiro Foi uma das Cacifras no seu grupo E parte agora Para a fase mata-mata O jogo de volta Simonsfiro Vai ser Lá em Nazaré das Farinhas O empate não é bom resultado Simonsfiro tem que correr atrás Para tentar no segundo tempo Abrir a contagem Aprear o para cá Quem sabe dar 1, 2 Para poder sair com a vitória Para chegar lá em Nazaré Com tranquilidade Que o jogo lá O bicho vai pegar com certeza Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas E viva a vida Com a harmonia Aqui a panorâmica Nas gerais Das arquibancadas aqui Do estudo municipal Edgar Santos Na cidade de Simonsfiro Pronteiriça A cidade de Salvador Bahia, Brasil Mais um short de futebol 143 1, 4, 3 Sorteio de brindes Para a torcida de Simonsfiro Presente aqui Da arquibancada Do municipal Do Edgar Santos Você é de Simonsfiro? É de Nazaré? De Simonsfiro 140 43 Obrigado a galera Que pagou seu ingresso O próximo jogo Vim Simonsfiro Seguindo na competição Daremos mais Brindes por torcedor Aqui no Tapete Verde Aqui no Tapete Verde de Edgar Santos Na cidade de Simonsfiro A sede do Centro Industrial De Aratu Uma pujança econômica Financeira Industrial A cidade de Simonsfiro Aqui fronteriça A cidade de Salvador Antiga água comprida Vamos que vamos nessa O som está animado aqui Premiações para o torcedor Sorteio de brindes Aqui no municipal Daqui a pouquinho de volta Com mais reportagem Aqui no Tapete Verde de Edgar Santos Com a bola e movimento Entre Zeno para a Nassaré Zeno também para a Simonsfiro Para ir ao Brasil Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das montanhas Tez vocibe Simbilo Vida Quar de Moria